VALENÇA 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 Com a lavada da calada Com os meus que eu camisei Queria se acender Não agotava mais esperar Você voltar Olha só voltar Todo mundo é foguete Doce jamais me perguntou E onde vem e pra onde vou E onde vem e pra onde vou Não importa o que já passou O que importa é só ter E pra onde vou